Tive um desafio de um cliente que pediu um vídeo personalizado dentro do banheiro do avião. E aí? Aí eu fui e fiz, né? Claro, eu sou competente, né? Pede, eu faço, dentro dos meus acordos, mas são bastante... Gosto de aventura, então tem muita história em banheiros. Aí, nesse banheiro, eu levei alguns brinquedos e gravei lá. O que, mais ou menos? Ah, nesse personalizado que ele pediu, ele pediu pra eu brincar com o anel, a rosquinha, né? E aí eu fui e levei um brinquedo. E brincou com a rosquinha? Dentro do banheiro do avião. E aí? Aí foi incrível, toda vez agora que ele entra no avião, ele quer se mostrar. Ah, é? É? Mas você manda o vídeo pra ele, é assim que funciona? Todos ficaram loucos, porque eu sempre posto um spoiler, né? Vai entrar no banheiro do avião, vai ter que lembrar da gata. Vai entrar no banheiro do avião, já tem o anel... Já tem o anel de compromisso. Compromisso com o... Aquele... Ponte aérea do anel. É. Pissar, é só danada. Ai, tenho. E eu gosto de banheiros assim, gente. Não qualquer banheiro, tá? Tem que ser um banheiro assim, com estrela michelã. Tem que ser umas aventuras assim, uma coisa... Estrela michelã, não entende. Ah, assim... É algum restaurante? É, eu vou no jantar. E aí a gente pode, ao invés de se não conseguir esperar chegar no motel ou em qualquer outro lugar, vai ali no banheiro. E aí aproveita um pouco assim a euforia, né? De me encontrar, porque... Não sei, o meu jeitinho deixa os caras com calor, assim. Não sei explicar. O que é que inspirou você entrar no mundo do conteúdo adulto? A minha libido. É? É. Eu tenho uma libido muito forte, muito alta. E ou eu me concentrava em ser uma... Não sei, uma sexóloga, ou eu colocaria isso em prática. Eu sempre gostei muito de estudar, explorar a minha sexualidade. Esses tabus, os tabus me deixam assim, louca. Gosto muito de explorar todos eles. Eu sou leonina com ascendente escorpião, então... É... Eu gosto de coisas proibidas, gosto de tabu, de quebrar o tabu. Você tem, então, uma tara por... Ou seja, você é minha taradinha, é isso? Hum... Eu vou... Olha, eu não vou falar. Vou deixar descobrir, hein? Aí eu prefiro... As imagens falam mais que palavras. É? É. Essa pessoa tem cara de que é danada. Até dormindo. Você tem cara de que é danada. Dormindo. Querida, você tá dormindo. Você tá ali fazendo um... Como é que fala? Um... O que você fez no avião? Tocando. Um personalizado dormindo. Sonhando tá ali, ó. Não, era o punheta. É. Essa mulher do espaço mesmo. Cuidado, Elomancho. Como que? O Manda no... Manda pisar aí pro espaço. Não, pinta espacial. É, já pensou? Ela dentro do foguete do Elomancho. Lá no espaço fazendo... Ai, vamos fazer amor em Marte. Já pensou? Uma... Uma... Só danada. Olha o Hério. Psy Love ou Psy Safo. Pessoal, ó. Se inscreve aí no canal. Vocês vão se divertir muito com as minhas histórias. Não só as minhas, com as outras meninas. Tem muitos cortes. Muitas coisas diferentes. Dá uma badalada no sininho, né, gente? Se inscreve no canal, hein? Seja membro, meu amigo. Só R$2,99. O que você comprou hoje com R$2,99? Deixar aquele mega like gostosinho aí. Todos os dias tem um corte pra você.